Alexandre Maria Hoje iremos falar sobre o incidente que rolou na FedEx nos Estados Unidos em 2021, onde o responsável pelo caso era um garoto de 19 anos obcecado por My Little Pony. Nossa história se passa em Indianópolis, no estado de Indiana, e lá, nascida em agosto de 2001, vivia Brandon Scott Howley. Brandon nunca foi uma criança considerada normal pelos amigos de escola, e sua história de vida não contribui muito pra isso também não. Aos quatro anos, ele presenciou a sua primeira tragédia. Foi a partir desse momento que Brandon passou a demonstrar comportamentos estranhos pra alguém da sua idade. Por exemplo, ele sempre usava três bermudas, uma por cima da outra, e ele começava a se balançar toda vez que focava em algum objeto. Eram comportamentos obsessivos que começaram a surgir logo após o acontecimento com o pai. E Sheila, a sua mãe, o levou pra um centro médico, assim que percebeu que tinha algo de errado com o filho. A primeira consulta foi quando Brandon tinha nove anos, ainda em 2011, e Sheila não fazia ideia, mas aqueles comportamentos de Brandon eram apenas a ponta do iceberg. Ao longo dos anos, ele foi diagnosticado com comportamento disruptivo, ansiedade, depressão e transtorno obsessivo compulsivo, além de uma série de outras questões. Tudo isso culminou num jovem agressivo, que ficava cada vez mais irritado quebrando coisas em casa, e tendo episódios de raiva extrema. Além disso, Brandon começou a mentir obsessivamente sobre tudo, criando diversas situações da sua vida, e começou também a desrespeitar a todos, sem exceção nenhuma, incluindo sua mãe. E mesmo com o esforço dela em levá-lo no médico e tentar cuidar, o cara só piorava. Em 2013, aos 11 anos, a polícia foi chamada até a casa onde Brandon morava. Lá, ele ficava sob os cuidados da mãe e do namorado dela, o Kate Larson. Kate relatou que começou a atirar água em Brandon, usando um irrigador, e era uma brincadeira até que, de repente, o garoto entrou em um episódio completo de raiva. Ele se trancou no quarto, começou a destruir tudo, e a mãe, preocupada, ficou ali tentando abrir a porta, até que finalmente conseguiu, e o cara ainda estava no episódio de raiva, e explodiu em outro ataque, só que dessa vez direcionado pra ela. Brandon começou a desferir tapas e socos contra Sheila, que tentava apenas controlar o garoto. Ele saiu correndo em direção à cozinha, pegando uma faca e foi em direção à mãe, mas durante esse momento, os policiais chegaram. Brandon recebeu meses de condicional pelo incidente. Ainda que sua mãe tenha ficado mais alerta, a situação não mudou na casa do garoto, ele ainda continuava fora de si. Na real, ele parecia a cada dia piorar um pouco. Eventualmente, ele largou a escola, parando os estudos por volta do sétimo ano. Sem contato com colegas, e Brandon teve a sua mente invadida por uma nova obsessão, o My Little Pony. Sim, o desenho infantil. O quarto de Brandon era tomado de adesivos, desenhos e pelúcias dos personagens, aos quais ele não escondia o seu amor. Ainda que essa obsessão fosse um tanto estranha, a mente dele ia para lugares muito mais obscuros. O histórico de internet dele mostrou que ele tinha muito interesse em dirotenhos em massa, e em supremacia branca. Não em porquê eles aconteciam, mas em como tudo era planejado e executado. Isso levou a fundação de crianças de Rilley a entrar em contato com a família, para entender o que estava acontecendo. Para eles, Brandon disse que aquilo era só uma curiosidade, que ele não perderia seu tempo fazendo algo que causaria traumas nas vidas de outras pessoas, e que enfim, ele só era curioso sobre o assunto. Além disso, ele disse que sentia empatia ali pelas vítimas de tudo que acontecia pelas famílias, e conseguiu transparecer que era só um interesse juvenil pelo assunto. E convenhamos, isso realmente acontece, mas no caso dele, a situação toda tinha que ter sido analisada com bastante cuidado. No dia 2 de março de 2020, aos 18 anos de idade, Brandon pediu a sua mãe que o levasse até uma loja de armas, para que ele desse uma olhada nos produtos à venda. Por sorte, a loja estava sem munição naquele dia. Sheila estava preocupada com os rumos que aquilo poderia tomar, então decidiu agir, ainda mais por sentir que o garoto poderia tentar tirar a própria vida. Mano, mas cara, ai cara, como é que vai permitir, mano? O garoto, ele tenha, sabendo da situação dele do jeito que ele estava, tá ligado? De comprar uma arma, tá ligado? O brabo, assim, de lá, embora aqui tenha muita gente que está querendo que isso aconteça aqui no Brasil, só que nesses casos, meu irmão, é muito complicado, cara. Por um lado, é até bom meio que estar dificultando, porque aí meio que impede uns malucos desses, infelizmente, né? Eu falo infelizmente porque quem não é maluco e realmente quer comprar por uma boa causa, né? Ok, eu até entendo, mas ao mesmo tempo tem que ter realmente essa dificuldade, porque a gente não sabe, mano, quem é o maluco que está... Aí o cara, o moleque, ele foi numa loja, ah tá, vou comprar aqui, pronto. Não pegou histórico, não tem nada, tá ligado? Tipo, ele simplesmente foi numa padaria, literalmente, como se fosse uma padaria, ah, eu vou comprar aqui 10 reais de pães, vou pegar aqui 5 reais de queijo com presunto aqui também, e me dá essa arma aqui, por favor, que eu estou querendo também. É tipo assim, tá ligado? É meio complicado, mano, né? É um assunto que é muito difícil de ser falado, porque sempre vai ter aquele que vai concordar e vai discordar de mim. Eu já acho que, assim, embora tenha essa dificuldade muito grande até para quem tem, assim, intenção apenas de se proteger, inclusive, né, pessoas que já trabalharam com isso, eu também já trabalhei com isso, mas graças a Deus eu não tenho nada, assim, que, ah, poxa, o Alexandre ele fez inimigos no trabalho dele, eu já trabalhei de vigilante, trabalhei armado, mas graças a Deus eu nunca fiz nenhum inimigo, assim, a esse ponto, tá ligado? De precisar me proteger, proteger minha família, inclusive meu filhado entrou aqui agora, né, filhão? Brincadeira, né? Lindão. Graças a Deus eu nunca precisei ter esse tipo de pensamento, mas, enfim, eu entendo quem é, tá ligado, que tem esse pensamento, mas, ao mesmo tempo, tem que ter, né, essa segurança meio que tem aqui, de certa forma, meio que dificultar, né, por assim dizer, aqui no Brasil. Logo no dia seguinte, ela abriu um boletim de ocorrência, relatando os traumas do garoto e o que ela achava que poderia acontecer caso seu filho seguisse com seu plano, e no dia 3, diversos oficiais foram até a casa deles. Brandon havia entrado em um estado de nervos incontrolável, o que preocupou a mãe. Os oficiais o colocaram numa algema e a maior preocupação do garoto era que nenhum policial ali vasculhasse o seu computador. Obviamente fizeram isso e encontraram ali no histórico diversos sites extremistas com imagens gráficas e tudo mais, e imediatamente ele foi levado pra uma clínica médica, onde confiscaram a arma dele, depois levaram ele pra um hospital psiquiátrico, e a ideia era que ele passasse ali pelo menos 3 meses pra poder, enfim, se recuperar e tudo mais, porém ele passou menos de 2 horas no local, porque o garoto negou ter qualquer questão mental e o médico acabou liberando. Meu Deus do céu, que incompetência. Caralho, sério? Ah, não, eu tô bem, eu tô são. Mas o teu computador tava cheio de coisa... Mas eu sou tranquilo, eu tô bem, confia, confia. Confia, eu sou do bem, eu sou do bem, eu sou normal, eu sou normal. Mas você tava cheio de coisa num computador de extremismo, não sei o que, mas eu sou do bem, eu sou do bem, eu sou do bem, porque daí é só curiosidade só, confia. Diz os de que Brandon tenha passado por qualquer tipo de avaliação psicológica nesse dia. Alguns dias depois desse fato, uma detetive entrou em contato com Sheila sobre a arma que foi confiscada. Eu só precisava falar com você sobre o que aconteceu com o Brandon. Meu papel nisso é simplesmente ver se nós vamos fazer um caso de retenção. Se eles fizeram um caso de retenção, ele também seria considerado uma pessoa perigosa, o que só significa que ele não conseguiria comprar um arma. No mês seguinte, a casa dela foi novamente visitada pelo FBI. Um dos agentes pediu ela pra conversar com o Brandon e durante a conversa, ele perguntou o que o garoto queria fazer da vida e ele respondeu que queria talvez aí entrar no FBI. Só que o agente disse que isso não era uma opção pra ele de maneira alguma e isso não deixou o garoto feliz. Essa visita deixou a vontade de Brandon muito clara pros agentes. Ele era um possível assassino em massa. Ele era solitário, tinha companhia de ninguém, não queria companhia de ninguém também, se sentia injustiçado e rejeitado e tinha todas essas questões aí envolvendo ali ideações suicidas e também a sua paixão por armas. Porém, talvez por ter levantado ali suspeita da sua mãe e do próprio FBI, o garoto deu uma segurada. Ele arranjou um emprego no FedEx, a empresa de entregas, em 2020. Brandon parecia gostar do trabalho se divertindo e se distraindo com seus colegas, inclusive saindo da casa da mãe e indo morar sozinho, mas tudo aquilo não se passava de um disfarce pro que ele planejava. Algum tempo depois, o cara parou de trabalhar, sem mais nem menos, e em outubro do mesmo ano, depois de muitas faltas não justificadas, ele foi demitido. Com isso, no meio de março de 2021, ele precisou voltar a morar com a sua mãe. Assim, Sheila decidiu tentar ajudar novamente o seu filho, na esperança de que não fosse tarde demais. O diagnóstico dessa vez, com múltiplas páginas, envolvia uma variedade de transtornos violentos que, pra felicidade de Sheila, estavam finalmente sendo tratados em terapia. O problema é que, em paralelo a isso, o Bruno comprava uma série de armas, munições e artigos relacionados a isso, sempre dando sua pinta de My Little Pony. Cara, é o que eu acabei de falar, mano. É o que eu acabei de... Olha a facilidade que um cara desse tem pra comprar uma arma lá. Olha a facilidade. Não tem nada. Tipo, ah, vamos ver o histórico desse cara aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Será que tem algum transtorno? Tem algum problema? Tem alguma parada? Tem uma questão? Tem alguma coisa? Nada, 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 nada. O óbvio que deveria fazer, não tem. Tá ligado? E tem muita gente que, assim, eu sou dessa questão que eu falei pra vocês. Tá ligado? Ah, ok. Você pensa em ter? Ok. Tenha. Aí você sabe que você vai ter que fazer todos os procedimentos legais pra ter a arma legal pra você, né? E se você conseguir ainda, porque não é fácil. Tá ligado? Mas aqui tem todo esse trâmite que tem gente que acha ruim. Mas, mano, e se fosse assim? Igual é lá. Tá ligado? Olha o cara que comprou essa arma. Tá ligado? E detalhe, o maluco ele foi trabalhar tranquilamente no lugar de fazer entregas e tal. Às vezes tem um maluco que você conhece, talvez trabalha contigo, é teu amigo no colégio, sei lá. Que às vezes tem esses pensamentos doidos aí, meu irmão. Tu não sabe, tá ligado? É complicado, meu irmão. É muito complicado esse... Os novos brinquedos. E seu estado mental só piorava. Isso se comprovou em uma sessão que ele teve ali como assistente social, onde ele confessou que não sentia empatia por praticamente ninguém, nem mesmo pela sua mãe. E na sua última terapia, ele voltou a citar sobre isso, onde a sociedade deveria temê-lo porque ele realmente não tinha empatia por ninguém. E essa declaração, infelizmente, não foi levada a sério a tempo. O dia 15 de março de 2021 começou normalmente pra Sheila. Antes de voltar pra casa, após o trabalho, ela passou em um restaurante pra comprar um jantar pra ela e pro filho, que aparentava estar mais feliz do que o comum. Os dois comeram e Brino foi tomar um banho antes de dormir. Eles se despediram dando boa noite e cada um se recolheu pro seu quarto pra encerrar o dia. Porém, no mesmo dia, por volta das 11 da noite, Brino saiu de casa e estacionou sorrateiramente na frente de uma das unidades da FedEx. Ele entrou com facilidade no local e assim que estava lá dentro, sacou sua arma e abriu fogo contra todos que estava vista. Inclusive, sua arma tinha adesivos relacionados à sua obsessão com o desenho. Brino caminhou pelo lobby da empresa atirando em tudo que se movia. Quando se deu por satisfeito, ele saiu pela porta da frente e começou a atirar nas pessoas que estavam ao redor da empresa e, em pouco tempo, o serviço de emergência começou a receber ligações. Com licença, com licença, com licença. Com licença, eu tenho um homem aqui. Ele saiu de uma pessoa aqui. Ok. Ele saiu de uma história com a água. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Rapidamente, os primeiros policiais chegaram no local, mas a situação não estava muito clara. Eles não sabiam quantos atiradores eram e nem em que local ele estava. É, porque querendo ou não, uma arma dessa daí, cara, ela faz um recuo, tá ligado? Um barulho que, mano, por conta de ela atirar muito rápido, o DR-15 é uma arma que eu já tenho um tempinho já que eu não ouço falar, meu irmão. Eu ouvia muito isso lá no Rio de Janeiro na época, né, mas ela era até, assim, a estrelinha, por assim dizer, entre polícia e bandido até. Mas, mano, uma arma dessa faz muito barulho, então meio que causa essa confusão. Parece que realmente tem mais gente atirando, mas às vezes é um cara só, igual esse caso. Antes que a polícia entendesse onde Brandon realmente estava, ele fez a sua última vítima, ele mesmo. Lá dentro, os sobreviventes acreditavam que ainda estavam correndo perigo e mais de 100 policiais foram enviados até o local, onde se depararam com diversas vítimas do lado de fora. Por conta da política da empresa, muitos funcionários não estavam com seus celulares no momento do ataque, o que explica o motivo de muitos deles não terem conseguido pedir ajuda, muito menos ligar para os seus familiares enquanto tudo acontecia. Ao todo, Brandon Holy tirou a vida de 8 trabalhadores. Em uma postagem feita no Facebook um pouco antes do seu crime, Brandon disse Eu espero que possa ficar com o Applejack após minha morte. Minha vida não tem nenhum sentido sem ela. Se não existe vida após a morte e ela não é real, então minha vida nunca teve importância. Não esqueça de conferir o meu último vídeo sobre a verdade de uma das primeiras creepypastas da internet, o Obedece à La Morsa. Dá uma olhadinha lá e deixa o like antes de sair do vídeo, beleza? Muito obrigado por assistir até o final, um abraço e tchau! Cara, que bizarro esse caso, mano. Nossa. Esse caso, sinceramente, eu não tomei conhecimento, tá ligado? Mas, mano, vou te contar. Rapaz, deu até aquela sensação de, sei lá, mano, de desapontamento de certa forma. Imagina você botar um filho no mundo e descobrir que ele vai ser o responsável por tirar vidas, assim, tá ligado? Desse jeito aí. E ainda sair desse jeito bizarro por causa de um personagem de desenho, às vezes. Tá maluco, mano? Que isso? Deus que livre o meu filho Guilherme e também o filho de vocês, caso um dia vocês tenham filho, filha, sei lá. Que eu vou te contar, meu irmão. Deve ser uma coisa horrível pra família. Saber que o filho, filha, neto, sobrinho, sei lá, meu irmão, foi por esse caminho aí, tá ligado? Que Deus tenha, né? Os familiares daquelas pessoas que foram vítimas de verdade desse maluco aí. Bom, sinceramente, eu não sei nem o que dizer, meu irmão. É pesado, pesado, meu irmão. Pesado demais. Bom, o link vai estar na descrição, gente. É o canal do Stax... Stax, acho que é isso, né? Não sei, é Stax Gustavo Pinheiro, né? Eu sou até inscrito no canal dele já há tanto tempo, não sei se eu cheguei a ver um vídeo dele. Eu acho que eu cheguei a ver, sim, mas... Não sei se foi em off ou se foi em vídeo, assim, pra vocês. Mas, enfim, já vi algum vídeo desse rapaz aqui. Ele é bem... Show de bola o canal dele. Tamo junto, gente. Obrigado mais uma vez. E é isso, não tem muito o que falar, cara. É... Só não façam merda também, por favor. Se vocês estão precisando de ajuda, peçam ajuda, tá? Se vocês, tipo... Tão vendo que o mundo é uma merda? É, o mundo é uma merda. Saiba disso. É uma merda. Vai continuar uma merda. A tendência é só piorar. Então, se você tá achando que o mundo é uma merda e isso tá afetando você, pede ajuda que é melhor. Pra vocês não ser mais um desse maluco aí. Tá ligado? Até a próxima. E valeu. Hoje ele brilha em luz própria, com respeito, amigos e família.